Estamos aqui no bairro Senador Arnonde Melo, recebendo a denúncia de moradores, viemos a ver igual o que estava acontecendo aqui e estamos aqui com a presidente da Associação Comunitária do bairro Senador Arnonde Melo, Dona Maria Nilda, que vai nos relatar as necessidades do bairro, porque segundo moradores, Dona Maria, o bairro se encontra em estado de abandono. São cinco praças, cinco locais que seria para construção de praças e que tem mato, alguns deles sendo utilizado como depósito de material de construção e um outro local também identificamos um local de construção irregular para colocar algumas caixas d'águas, também a escola da comunidade e o posto de saúde que se encontram com as obras paradas. Dona Maria Nilda, essa é a realidade aqui do bairro Senador Arnonde Melo? Exatamente, a realidade é essa do Senador Arnonde Melo, como vocês estão vendo aqui. O local, logo o início da entrada do nosso bairro, tornou-se um depósito de material de construção, fora os entulhos de lixo que a gente vê por aí. A necessidade é grande, enorme. 15 dias antes tivemos a visita da vereadora Gilvânia Barro com a equipe de vereadores. A gente solicitou para ver a necessidade da escola, que tem as paredes todas desmoronadas, os tijolos no chão. O posto de saúde aqui foi abandonado, disseram que ia começar os trabalhos em dezembro e inauguração em janeiro e terminou a prefeita saindo e deixando na situação que se encontra o Arnonde Melo. Há quatro anos que a gente estamos na gestão aqui do bairro Senador Arnonde Melo e assim a luta é muito imensa para que a gente até conseguisse um ônibus escolar para as crianças atravessarem a pista porque não tem uma escola aqui, as mães não trabalham, não tem creche. A escola daqui não tem previsão, segundo a equipe que vieram de vereador, é a longo prazo, então por isso a gente conseguimos o ônibus para a escola maçônica, mas foi muito difícil para conseguir esse ônibus, foi com muita luta para conseguir. Dona Maria Anilda, a questão da unidade de saúde provisória que tem na comunidade, ela oferece condições de trabalho para os profissionais e também para os usuários que buscam os serviços de saúde na comunidade? De jeito nenhum, não tem condições, essa semana mesmo eu sempre passo lá, tive que passar pela doutora, as cadeiras tudo quebrado, uma fossa estourada, um mau cheiro lá dentro da sala da enfermeira que a gente chega lá doente, sai mais doente ainda, então assim foi um improviso por um tempo, foi alugado e até hoje estamos lá nesse local, pequenininho, não tem condições de jeito nenhum e atende ainda do Arnonde Melo as duas mangabeiras, a mangabeira conhecida como lixão, que é a mangabeira de cima e a mangabeira da serra e a outra mangabeira, as duas. Mas assim, a comunidade tem muito assim, muitas reclamações porque nós temos aqui próximo o nosso vereador Rogério Nezinho que mora aqui próximo da comunidade, há muito tempo quando eu cheguei aqui já encontrei e nada feito aqui pelo Arnonde Melo, né? Então, assim, a gente, com gestão atual, eu ainda não tive esse contato. Eu espero assim que ele atenda, né, nossas expectativas, que a gente, as pessoas que depositaram o voto de confiança e também aquelas que não depositaram, porque afinal o prefeito é da cidade, não é só de quem votou nele, né? Então eu espero que ele olhe para o Arnonde Melo com os bons olhos como ele veio nos visitar aqui, eu particularmente, a gente não apoiou ele mais, associação, mas várias pessoas, né, foi dividido a associação aqui, uma parte trabalhou para o prefeito e outra para ao lado, né, de cá, mas assim, a gente espera que ele, como a gente recebeu ele aqui de braços abertos à comunidade, que ele olhe também para aqui com bons olhos. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui no Arnonde Melo. Esse é o relato que vocês ouviram agora, né, da dona Nilda, que é a presidente da associação e a prova está aqui, ó, um caminhão manobrando aqui no local onde era para ser uma praça e existe sim, mas um material de construção e outros locais como estes aqui também está acontecendo a mesma coisa. O que a gente espera e a comunidade é que o poder público possa tomar as providências e fazer com que esta comunidade viva dias melhores aqui no Arnonde Melo.